Olá, crianças! Tudo bem? Vocês sabem o que nós comemoramos ontem, no dia 19 de abril? Foi o dia do índio! Vocês sabem o que é um índio? O índio é o protetor das matas, das florestas e dos bichinhos da floresta. Ele fica lá protegendo todos os animais e não deixa ninguém matar os animais, derrubar as árvores, nem botar fogo nas matas. Vamos aprender a fazer um cocar de índio? No próximo vídeo, a tia Gabi vai ensinar vocês a fazer um belo cocar de índio. Tchau! Você vai precisar de uma tira de papel e folhas coloridas. Tesoura, cola e canetinha. Você vai pegar a folha colorida, vai dobrar ao meio todas elas. Vai pegar uma canetinha, pode ser de qualquer cor, e vai desenhar uma pena em todas as folhas. Pode fazer pena diferente. Agora, vai pedir a ajuda da mamãe para recortar as folhas. Você vai pegar a tira de papel, vai virar. Apoia com alguma coisa para ele não rodar. Vai passar a cola. E vai colar as penas com o lado com o risco da caneta para dentro. Se não der para usar todas as penas, não tem problema. Vai esperar secar e vai virar. Agora, com a canetinha preta, você vai fazer o detalhe nas penas. Pode fazer o desenho que vocês quiserem. Agora, o seu cocá é só colocar na cabeça e colar ele aqui atrás. Ou usar um grampeador. O seu cocá está pronto. Agora que vocês já aprenderam a fazer o cocá, nós vamos fazer uma pintura de índio. Para pintura, nós vamos precisar de tinta guache. Pode ser a cor que vocês tiverem em casa. Vai molhar o dedinho na tinta. E vai passar no rosto. Dos dois lados. Agora, com outra cor. Mais uma cor. E pronto! Viramos um índiozinho. Vamos cantar a música do índiozinho? Vocês lembram como é a música do índiozinho? Que a tia canta lá na escola? Vamos cantar? Um, dois, três índiozinhos. Quatro, cinco, seis índiozinhos. Sete, oito, nove índiozinhos. Dez no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos. Quase, quase virou. Quase, quase virou. Mas não virou. Chuá! Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau, crianças!